Criar novos eventos em qualquer game hoje em dia é uma decisão que requer vários processos e decisões, né? Vai desde aquela questão do que vai se tratar esse evento até o conteúdo e até como que você vai fazer a divulgação do mesmo. A gente tem vários e vários games hoje em dia que seguem esse processo, Overwatch é um deles. Esse mar de games baseados em serviço, né? Que é um game que agora dura vida útil de vários e vários anos e se mantém vivo por meio de novidades. E é justamente essa a questão, como cuidar de novidades quando você não tem uma novidade? Olá meu povo, quem falar com vocês é o Lionel da Central, hoje estou aqui com o Mr. White. E a gente vai falar com vocês para debater um pouco sobre como a Blizzard está administrando os eventos do Overwatch. Ou melhor, como ela está deixando de administrar os eventos do Overwatch, né White? A Blizzard revelou que a gente vai estar recebendo o Halloween de 2018 agora no dia 9, começa dia 9. E eu falei com o Lionel que não só nesse evento agora, pré-evento, mas também em eventos passados, que tem uma coisa que anda incomodando bastante a gente aqui na Central e também incomodando muitas pessoas que comentam nos vídeos da Central. E eu acho que vale a pena a gente fazer um vídeo sobre isso, tá? Que é basicamente a forma que a Blizzard anda divulgando os seus eventos e buildando hype para eles, né? Buildar hype, para você que não sabe, é basicamente, eles sempre lançam uma informação antes do evento para deixar a galera empolgada para jogar, certo? Só que a gente considera que a Blizzard anda fazendo algumas coisas para buildar hype que não são muito legais e que no começo do jogo, né, do Overwatch, ela não fazia isso. Por que que ela não fazia isso? Porque a galera já tinha aquele hype próprio, né? Tipo, a galera já estava esperando um evento novo, era uma temática totalmente diferente, né? E agora, como eles já revelaram, a gente já fez um vídeo falando sobre isso, que a Blizzard não vai trazer nenhuma novidade tão expressiva para esse evento e a única coisa que eles vão trazer são skins, Eles estão utilizando as skins em vários eventos já, como uma forma de buildar hype e dando spoiler do evento e quando você chega no dia do evento, você simplesmente já sabe tudo que vai ter e você não tem mais aquela novidade, você não tem mais aquela vontade que você tinha de Nossa, eu preciso ver as novidades do evento, entende? Então a gente decidiu debater um pouco com vocês sobre isso, até porque vocês também comentam aqui nos vídeos e reclamam sobre isso. Bem, o grande problema é que o Overwatch está sem conteúdo, o Overwatch não tem novidades, o Overwatch não está tendo novos modos de jogo E os eventos rezonais, que eram para ser um dos grandes pontos altos do game, agora estão uma porcaria, né? É o mesmo evento há três anos seguidos, a Blizzard não pretende mudar nada E a única novidade que a gente vai ter nesse evento, chegando agora, são as skins Então a única novidade que de fato está chegando para o jogo, agora também está sendo estragada O que acontece é que todo santo dia, faltando seis dias antes do evento, eles vão revelar uma nova skin por dia nas redes sociais deles Então, ontem, por exemplo, a gente teve a divulgação da nova skin do Doomfist, o Doomfist Monstro do Pântano, né? E, cara, das seis skins novas que vamos ter no Overwatch nesse evento, uma já foi divulgada E aí eu te pergunto, o que ficar esperando de novo para esse evento, agora que a gente já sabe uma das outras seis skins? E hoje vai ter outra, né? Hoje vai ter outra, né? O que a gente pode estar esperando de novidade para esse evento, além dessas skins? A gente não espera mais nenhuma novidade E nem as skins, que são a única certeza de conteúdo, agora também estão sendo spoiladas, digamos assim Já estão sendo jogadas na nossa cara, e a gente nem tem mais aquela surpresa, aquela expectativa, aquela coisa de pensar E aí, o que será que vem? Porque a gente já sabe exatamente o que está chegando uma semana antes do conteúdo ser lançado para os servidores Vamos fazer justiça, né, Lion, que a gente também sabe que vai ter um mapa temático de novo Só que até um mapa temático, eles fizeram um teaser, cara Eles mostraram o teaser que vai ser no mapa da Widowmaker lá da França, do Deathmatch Nem vai ser um mapa normal E, cara, tipo, por que revelaram isso? Por que que, por exemplo, quando você vai ver um trailer de um filme, eles não mostram o final do filme no trailer? Por quê? Para justamente buildar hype, buildar aquela curiosidade, aquela expectativa Por que que o trailer de divulgação do jogo não mostra absolutamente tudo que tem de conteúdo? Não mostra uma parte de cada missão? Porque a gente precisa ter essa dúvida, essa incerteza, a gente tem que ter essa curiosidade E é isso que a gente não sente mais com o Overwatch, com os novos eventos A gente não tem novidades, a gente não tem curiosidades Todas as novidades são entregues de bandeja para a gente E a gente não tem mais hype para absolutamente nada Então, é meio triste, né? Acho que a realidade é falar Tá triste, tá triste A maneira que o jogo está sendo tratado, a maneira que o jogo está sendo administrado E agora também, a maneira que o jogo está sendo divulgado Parece que em todas as maneiras possíveis, a Blizzard está fazendo com que o jogo se transforme Uma coisa cada vez menos chamativa Menos inovadora e cada vez menos Overwatch, eu diria E isso não reflete só a realidade do Overwatch, tá? Isso reflete a realidade da empresa que se expande para outros jogos dela A gente até estava discutindo, eu e o Lion, alguns dias atrás E acho que até pode virar um vídeo depois Que a Blizzard também está fazendo a mesma coisa com a comunidade do Diablo Né, Lion? Tu que acompanhou essas notícias Pode explicar um pouquinho melhor o que aconteceu para a galera É... Na real, nem é só Diablo, né? Parece que todos os jogos da Blizzard seguem o mesmo padrão Eles vão lá, lançam Aí eles passam um ano criando um conteúdo novo E depois só repetem ao longo do tempo A gente viu isso com o Diablo Que está na sua trilogésima temporada E nunca tem nenhuma novidade A gente vê isso com o Heroes of the Storm Que é sempre a mesma ladainha Mudando, adicionando o mapa de vez em nunca A gente vê aí o World of Warcraft Só foi receber a sua DLC decente depois de não sei quantos anos Então a gente vê, né? A triste situação que a gente fica com diversos games Mas em especial hoje a gente está falando só de Overwatch, né? Então a gente vê como que é triste o que está acontecendo com o game É o terceiro ano seguido Mesmo evento Mesma proposta E parece que não vai ter nenhuma novidade E o que vai ter de novidade Você já está sabendo dias antes Então... Parece que é oficial Parece que a hype pelos eventos do Overwatch Também já zerou As surpresas para os eventos do Overwatch Morreram E aí é aquela coisa simples Se você quiser, né? Alguma coisa com o novo evento do Overwatch É só entrar no Twitter deles Ver se tem alguma skin que te chama a atenção E se tiver alguma skin que te chama a atenção Você vai lá e abre o jogo E corre atrás da skin Ou pega se você já tiver dinheiro Se não Nenhuma skin te chamar Porque você já viu as skins Você não vai ter nenhum menor motivo para entrar no jogo Já porque não vai ter nenhuma novidade Então essa é a situação atual que o Overwatch se encontra Pelo menos na nossa perspectiva E aí fica a questão, né? Como que faz daqui pra frente, cara? Fica difícil, né? Esses eventos sazonais Dessa maneira Sim, a gente até parou de fazer vídeos mostrando as skins Porque assim É só você entrar no Twitter, cara A gente não precisa fazer um vídeo Pra você ver a skin nova que revelaram Porque assim Todos os dias vão revelar E cara A gente vai cobrir eventos do Overwatch, cara O que a gente cobre no evento do Overwatch? No último evento Eu entrei no jogo Eu mostrei Tudo Do evento E tudo era exatamente O que eu já tinha falado em vídeos Pré-evento Não tinha nada que eu chegasse E mostrasse pra galera Assim, ó galera Isso aqui é uma novidade Sabe? Até eu, como criador de conteúdo Fiquei triste Em cobrir um evento Em cobrir eventos do Overwatch Que Eu não consigo mostrar uma coisa diferente, sabe? Aí beleza Ah não Mas White Você podia jogar o Lúcio Ball O competitivo Tá, mas Também não é novidade, sabe? Entende? Então Esse vai ser o que? Terça-feira que vem Vai ser terça, né? Atualização Eu vou entrar no jogo Vou fazer uma live pra vocês Mostrando tudo que eles já mostraram Entende? É um negócio complicado E parece que a comunidade só comprova isso, né? Recentemente a gente fez um post Na comunidade aqui da Central no YouTube Questionando se vocês estavam felizes, né? Com a volta pelo terceiro ano consecutivo, né? Pelo evento do Overwatch Terror de Halloween E perguntamos, né? Vocês estão felizes com a Blizzard repetindo novamente isso? E a gente teve mais de 70% dos votos falando que não Não estão satisfeitos com a repetição desses eventos Então parece que a gente já vê, né? O cansaço A gente já vê aí essa fatiga de eventos E ainda mais a maneira como esses eventos são tratados Então Fica triste da maneira que tá, né? E 30% E 30% dos que falaram que gostaram É porque compraram o jogo esse ano Dá pra ver pelos comentários que a galera comentou, né? Ah, eu gostei porque eu não joguei ainda Então eu gostei Mas eu sei que vocês que jogam desde o início Não estão gostando, sabe? Então é isso Esse é o cenário que a gente tem hoje Vocês concordam que Essa maneira que a Blizzard tá administrando E spoilando todo o conteúdo dos novos eventos É um problema ou não? Eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso nos comentários Então deixe o que vocês estão pensando aí embaixo E bora debater sobre isso tudo, beleza? Enfim, galera Aqui em frente com vocês foi o Lion e o Mr. White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia E uma boa sorte nos campos de batalha Até mais E aí E aí E aí Obrigado.